Hoje, já tá tendo até um pouquinho de saudade, consegui recuperar um pouco as minhas forças, tomei um café aqui, peguei um Red Bull ali na geladeira, então vamo que vamo galera, vamo que vamo, que agora é a decisão de quem é que vai comer churros e chucruti na Alemanha, hein. Quero ver aí quem vai ser o corajoso. Eu comi um pedaço de piso. A resistir todos esses mapas. Vamo lá galera, vamo lá. Últimos segundos, aguenta coração, é teste pra cardíaco. Grande geladeira meu querido, vamo que vamo. Salve pra todo mundo que tá aí no chat, na live. Vamo lá, que agora é tudo ou nada para esses dois times aí, merecedores de estarem na final. Jogaram demais e vamo que vamo galera. Agradecer também, com certeza, e parabenizar todos os times que participaram durante toda essa temporada do BF, do BF aqui das Américas, né. Da SL1 das Américas. Parabéns a todos os times. Vamo que vamo, a gente tá aí com o Pino, já aí tentando marcar um pixel. Que balaço, ele já começa muito bem agora, conseguindo pegar uma bela eliminação. E a gente vai vendo aí, por enquanto, será que ele consegue uma segunda? Não pegou. Já vai tentando ali impedir o avanço dos jogadores da Dexarit, o time da J.O.B. E por enquanto, vai dando J.O.B. aí com a bomba, retalha. Lembrando, esse é o pick da J.O.B., Operation Unlocker. J.O.B. trabalhou a neve, no caso, entrou pela neve. A Dexarit não procurou entrar no respawn da bomba, então vai ficar marcando naquela linha que eles fazem. Quatro jogadores na parte interna e um pela parte externa, que é o J.O.B. Tá com o Fnatico ali, o Fnatico já tá ligado que o J.O.B. tá posicionado na defesa um pouco mais secuado. Não vai tentar buscar a kill. Então a gente vai ficar um bom tempinho aí, até um dos times conseguir a primeira kill e destrinchar depois o trem. É isso aí. E ativaram o Evolution, retalha. Por enquanto, a Dexarit aí tá tentando estudar também a maneira de avançar. Wagner e o Nine novamente. Estratégia diferenciada aí dos jogadores da Dexarit. Olha isso, de onde é que foi esse tiro? O Matico conseguiu eliminar o Nine. O Mavi novamente ali pela parte inferior, tentando marcar o posicionamento dos jogadores da J.O.B. E estratégia diferente aí, retalha. Destruíram a torre de controle pra ter acesso da área superior com maior facilidade. Bem pensado ali pela Dexarit. Sim, facilita muito o trabalho, tanto pra quem tá entrando por baixo quanto por cima. Também ajuda um pouco até a própria J.O.B. Já que o back do jogador que fica na parte inferior pode ser mais rápido. Ele não precisa fazer aquela voltinha pela torre lateral, né? E subir todas aquelas escadas. Olha, o Wagner vai conseguindo a eliminação no pino. Consegue eliminar-se mais uma vez. O Wagner consegue uma double kill, mas de qualquer maneira tinha mais um jogador dando apoio. Realmente é um mapa muito fechado, bem complicado de avançar com a bomba. Mas eu acho que a J.O.B. já tava na hora de tentar rushar essa bomba pela neve. Por mais que os jogadores da Dexarit pudessem sair na neve, de qualquer maneira... Você quer brincar na neve, hein, Atalha? É o que a J.O.B. vai tentar fazer, mas o Mavi já deu backup ali pra ajudar o Júlio. Então a Dexarit já ficou consciente muito antes do ataque da J.O.B. Boa, agora é o momento de fazer a voltinha. Do Júlio. É isso aí. A Dexarit vai botar o meio agora. É, a gente tá vendo aí o Mati subindo novamente pra parte da neve. Eu acho que ele não tá ciente que a Dexarit tava avançando. Oi? Tem pra ter os lados dos times. Ah, peraí. Vou inverter. Vamos lá. A gente, é... Eles tinham que ficar espertos ali. Eu acho que o Mati não tava esperto. Sobrou apenas o pino agora vivo. E provavelmente vai ter que trabalhar desse jeito aí. Tanto a Dexarit quanto a J.O.B. né? Trabalhar no contra-ataque, né, Retalha? E foi o que aconteceu agora, né? Olha só que balaço do pino aí. Conseguindo eliminar o Júlio na hora do plant da bomba. Tão tentando passar novamente pra tentar ressuscitar. Conseguiu sair mais uma vez. O Mavi novamente nas costas. Consegue pegar mais uma eliminação com o hipfire da sua EK. Já tá nas costas dos jogadores ali da J.O.B. Conseguiu jogar mais uma granada em cima deles. Eles vão tentar um salto. Mais uma vez consegue mais uma eliminação. Aí se destacando pelas costas agora os jogadores ali. Novamente, será que consegue a kill? Não conseguiu pegar. O Nelly tava de olho. Conseguiu ressuscitar. Acabou sendo eliminado novamente. O Bigas conseguiu uma dupla eliminação. E novamente ali, o Nelly jogando uma granada por detrás agora da dispensa do refeitório. Mais uma vez ele tentando fazer um drible pra não ser pego de surpresa. O Júlio vai eliminando mais um jogador. E agora eu acho que é a chance do time da Dexelit pra tentar plantar. O Júlio vai ser ressuscitado. Novamente a bomba na mão. Vão tomando posicionamento. Wagner tenta eliminar os jogadores. Não consegue pin e matir. Consegue mais algumas eliminações importantes. Nelly provavelmente vai tentar dar um salto nos jogadores agora da J.O.B. Pra tentar buscar mais uma eliminação. Ressuscita, se eu comprei de equipe. Squad wipe da Dexelit em cima da J.O.B. E vamos que vamos agora pra tentar marcar o respawn. Tanto da neve quanto da saída ali da casa de máquinas. Bom rush da Dexelit. No caso, esperou a J.O.B. avançar. Conseguiu duas eliminações pela neve. Depois o Júlio foi trabalhando a entrada da neve. Conseguiu recuperar a bomba. Dexelit nesse meio tempo também forçou meio. E conseguiu o plant. Então, esperou a J.O.B. atacar pra dar no contra-ataque deles. E olha, muito malandro. O Nine e o Mavi, eles estavam escapando constantemente ali do corredor do cano de gás. Pra ativar o Levolution. Pegaram dois jogadores desprevenidos. Não tem como mais. E olha só. Eles se jogaram na bomba pra dar o wipe mesmo. Nascer lá atrás. Pra tentar avançar, se eu não me engano ali. E olha aí, ó. O spawn ressuscitando todo mundo na bomba. Na bomba. Vai ter a vantagem de pegar a bomba na frente dos jogadores. E olha que interessante, galera. Quando acontece o Levolution. O mapa também muda aqui. O mapa da visão aérea, ó. Ele tá destruído. É muito legal isso aí, cara. O Battlefield é um jogo muito lindo, galera. Mavi ali quase eliminado pelo jogador da J.O.B. A bomba já tá... Já estão com eles. E a Dexelit vai trabalhar novamente no contra-ataque. Vai tentar avançar. Tá tranquilo. Já apontou a primeira. Mavi conseguiu a primeira eliminação. Já foi ali provavelmente ressuscitado. O Wagner vacilou agora. Entrou ali na frente com dois jogadores. Sabia que tinha um jogador da J.O.B. O Nine quase pego agora de surpresa. De costas. Tá preso na caixa. Desesperado ali. Pra tentar segurar. Deve ter gritado. Me solta! Me solta! E a gente vai vendo aí, por enquanto, a Dexelit trabalhando. Na defesa. E não tem ninguém nas costas, hein. Dexelit, o J.O.B. foi muito inteligente. Ao invés dele ter que tá marcando a neve toda hora. Ele pode deixar essa função de marcar simplesmente com o Mavi dele ali. E o Nine vai aproveitar pra rushar justamente ali na neve. Tentar fazer uma costinha. Só que tem o spawn marcando. Vamos lá. A gente tá vendo ali os jogadores. Na cara com o Nine já tá marcando a saída. Pega a primeira eliminação. Tem que se recuperar um pouquinho. O Mavi já tá ali fora também. O Mavi, o gadget Mavi, né. Meu Deus, eu vou ficar com uma confusão danada com isso aí. E novamente ali os jogadores tentando marcar essa saída. O Mati abriu o espaço do corredor do esconderijo justamente pra marcar. Olha só que malandragem. E a galera não tá ciente que o Mati tá ali. Muito inteligente, cara. Muito inteligente. Conseguiu pegar na saída os jogadores da Dexelit. Tem o segundo jogador agora. Vacilou um pouquinho agora só pra finalizar essa defesa. Mas de qualquer maneira foi inteligente. Conseguiu aí salvar a bomba. Mas agora a Dexelit vai se segurar novamente pra tentar avançar pela parte inferior. E talvez até subir no Revolution. Vai. Vai subir. Não. Não. Realmente não subiu pelo Revolution. Pensou um pouco mais de calma. Pediu aí pros seus jogadores avançarem na frente dele pra tentar fazer o cover. E provavelmente vão se jogar aí em direção à próxima M-Con. Que é a M-Con Charlie. Wagner tá sozinho. Pode acabar sendo eliminado ali por detrás. Acabou pegando ali já conseguindo pegar... Exportar os jogadores da J-OB. Já vai armando com sucesso. Uma Smoke lançada. Vai saindo agora. Destruindo novamente o Revolution. Pra impedir o avanço do time da J-OB. Realmente Dexelit inteligentíssima, né? Mas de qualquer maneira... Só tem o Mave agora pra tentar segurar esse... Esse plant. O Nesk tentou... Tiro de MBT LOL. O Júlio conseguiu defender. O Nesk... Não, não foi! Oi, pode falar. Eu ia falar que o Nesk tinha tentado nascer ali também atrás do Wagner. Não deu certo. Foi muito bom até aquele lance do Wagner, cara. Que você falou do... Do Revolution. Esse Revolution é importante porque... Quando o jogador vai ali, ele tem que passar pelo fogo. Consequentemente, tomar dano. Então facilita muito mais na hora da eliminação. É, exatamente. E agora ficou um pouco mais fácil... Pro time da Dexelit que agora estão com todos os jogadores... Próximo da M. Com o Charlie. Olha só o Fanatic. Tá vindo com tudo aí avançando. De qualquer maneira. Não quer deixar plantar essa... Terminar de plantar. De detonar essa M. Olha a quantidade de smoke. Meu Deus do céu. Acabaram trocando as kills aí. O Fanatic junto com o Júlio, o Mave, o Nine. Pegando agora dois jogadores vivos apenas. O Pino é eliminado. Sobrando apenas o Bigas vivo. Tudo ou nada agora pra J-Obby. Se não conseguir se recuperar. Bigas consegue eliminar o Nine. O Nesk ainda vivo. O Mave vai nascendo também. Vai nascendo mais dois jogadores. Ainda não deu o alarme final. Mas agora é o final. Vai lançando ali. Nossa. Se arriscou demais agora. A J-Obby fazendo o Evolution. Eu acho que foi um ato meio que de desespero agora, hein? Sim. 2x0, primeiro lado. Sterlity. Ali a gente viu o Júlio 15x6. Nine, 13, 9. Mave, 15, 5. Aliás, falando até o Mave tava com o negócio da LMA. Porque tinha uma hora que ele tava 7x1. O Spawn fez 4x11. O Spawn não conseguiu entrar aí nesse round. Todos os jogadores da J-Obby, tirando o Bigas, ficaram negativos ou neutros. No caso, o Matic ficou neutro. Isso. Texto garantindo, por enquanto, o primeiro round no mapa escolhido pela J-Obby. Raul é a cereja do bolo da transmissão. Olha esse Matic Zero, cara, desgraçado. Fazendo inveja, cara. Olha o tamanho do sanduíche que ele comprou, cara. Matic Zero, na moral, nunca mais te indico pra fazer live nenhuma, seu filho da mãe. Vou monopolizar tudo agora. Que desgraçado, cara. Vou retweetar, Matic Zero. Muito legal aí. Filho da mãe. Eu só consegui ter tempo de tomar um café. Deixa eu ver esse post do Matic Zero aí. Valeu, Vinícius. Aí, o Diego aí assistindo desde o início da live. E tem colégio amanhã, hein? O Mr. Joe colocou ali no Twitter também. Vou twittar. Então, galera. Acabando esse jogo, vamos narrar o final presidencial da Alemanha. Daqui a pouquinho, cara. Logo, logo. Acompanhando o trabalho da J.O.B. E esse é o André aí, o André e o meu xará. Assistindo a livezona também, ó. Boa, show de bola. Faltando aí apenas 15 segundos. O Joe também pensa que ainda tem a final. Célio Nunes, gol de E.O.B. Olha aí, ó. Paulo Bairro vai se aposentar nesse jogo e não acaba. Isso aí foi o jogo antes. Ai, ai, ai. Então, você tem um nariz cheio de elegância como a minha, cara? Só nascer de novo. Não tem como, cara. Vamos que vamos, galera. Vai começar aí. Obrigado aí, Adriano, também pelos parabéns. Vamos que vamos, galera. Não dá pra ver mais nada aqui no Twitter que já começou a partida. Dois jogadores aí da Dex vão avançando. Pra tentar buscar algumas eliminações. Muita smoke. Olha, J.O.B. realmente bem esperta, hein. Teve que descer tudinho agora pra tentar buscar uma eliminação o Mavi. Não conseguiu ainda. Ui! Controlou muito bem a quantidade de balas da sua EK. Eliminou. Foi avançando ali. Bem agressiva o time da Dexterity. O Mavi teve que voltar porque tem dois jogadores nas costas. Mas já vai avançando em direção aí à M.C.M. Alpha. Desativou o laser pra não se denunciar. Conseguiu a primeira eliminação o Mavi. Novamente ele vai guardando o posicionamento. Já armou na M.C.M. Alpha. Tem um segundo jogador. Ele vai tentar pegar pelas costas. O Mavi tá bem esperto. Tá marcando muito bem. Consegue eliminar. Belo trabalho ali de back. Mas tinha que recarregar. Acabou a chance. Sobrando apenas o Bigas vivo. Sozinho. E acaba sendo eliminado o Squad Wipe. Da Dexterity. Em cima da J.O.B. E... Primeiro mapa provavelmente, né, Retalha? Dexterity. Muito provavelmente... Na verdade... Vamos ver. Calma, só precisa... Explodir essa M.C.M. Vai rolar o wipe agora com bigas Eles só sobrando e a MC vai explodir Primeiro mapa, Dexterity 3 a 0 em MCons É isso aí E mais um squad wipe no final Vamos que vamos agora pro segundo mapa Segundo mapa, escolha no caso Da Dexterity, Dexterity ganhou agora Na casa da J.O.B Na escolha da J.O.B, que foi Operation Locker Segundo mapa, no caso de pick Escolhido pela Dexterity Operation Shanghai Seria Operation Locker Side of Shanghai, no caso Ser com a Shanghai Ué, não vai rodar o mapa não? Cadê o Winner? Winner Winner Morreu Morreu Levantou, tinha ido do banheiro Olha aí Não vai ter uma pessoa Assaltar a sua casa através do rastreamento do seu Do seu número de celular Culpa do PT Vamos ter live, finalmente, depois de 400 horas Com o players Não vai ser igual o Hilux Não vai ser 4x4 Também acho, Lucas Tinha que levar todo mundo pra Alemanha Finalmente, galera Good luck, have fun Vamos lá Amém Só que tá errado, né? Ah, acho que eles não estão nem ligando, mas Não tanto faz do lado É Na verdade não tanto faz, né? Mas, agora nesse exato momento eles não estão nem ligando, mas Enfim Tá 1x0 Segundo mapa Os jogadores aí já vão se posicionando A Dexterity Tá com a bomba na mão Nine vai tentando ali buscar uma eliminação Nos pilares Já sofreu muita supressão da granada Vai ter que fugir Desligou o laser pra não ser avistado Vai rushando em direção a Bomb site alpha, talvez Nine consegue uma primeira eliminação Vai rushando agora em direção o segundo jogador no leão Eliminando o Bigas novamente Vai ressuscitar o Wagner E eles vão avançar pra MCom alpha Bem espertos a Dexterity Querem terminar bem o jogo, né, Retalha? Visto que eles já vão plantar na MCom alpha Pra garantir esse plant E Depois no final Conseguir, quem sabe, plantar Na MCom Charlie O Mati ficou sozinho agora nascendo no respawn E a situação aí ficou difícil Ih, J.O.B. não, peraí Tem que trocar Já troquei Mati tá avançando agora pra tentar fazer uma costinhas ali Junto com os jogadores da J.O.B. Não sei se vai dar tempo Provavelmente a Dexterity vai conseguir segurar o rush É isso aí A gente tá vendo aí O Bigas tentando se aproximar Tão tentando ir por trás Pra dar a volta Não vão conseguir plantar E não vão conseguir desarmar O time da J.O.B. E provavelmente eles já vão se posicionar Em direção A A Ao respawn da bomba O Wagner vai tentando se recuperar O Magic Kit voltou Ao jogo Após Esse Esse novo modo, né, Retalha Porque até então no Domination Tava sendo melhor Você utilizar O pastelzinho lá Pra recuperar a vida Só que agora como O modo Obliteration Voltou A ser mais marcado Um jogo bem mais estratégico O Magic Kit voltou E voltou muito bem, né Exatamente A questão do Magic Kit da troca Sempre foi Justamente Porque Como tinha o Supression E aí o Domination Você rushava bastante Valia a pena Você recuperar a vida Enquanto você ia pro seu objetivo Aqui no caso Você pode usar o Magic Kit É um pouco mais marcado Vale as duas opções Lembrando que o Magic Kit ainda recupera Mesmo sobre um certo Supression Sim, exatamente Não é mais tão ruim Quanto era na versão anterior Exatamente Novamente aí os jogadores da Da J.O.B. vão tentando se aproximar Da M.Con Charlie O Júlio Junto com o Nine Vão pressionando muito ali Os jogadores da J.O.B. Não conseguem entrar Muito tiro de M.B.T.Lol Ali no container azul Tinha mais um jogador Eles tentando se proteger Com tudo que podem Ainda não tem nenhum jogador ainda Próximo da M.Con Charlie Os jogadores da J.O.B. vão tentar Desarmar no final Mas o Mavi já vai pegando Mais uma vez Uma eliminação Squad Wipe da Deck Set Em cima da J.O.B. E vão vencendo Por 2 a 0 O primeiro round do mapa Seas J.O.B. Xangai 2 a 0 Primeiro round Por enquanto A J.O.B. não conseguiu Encaixar uma M.Con Na Dexterity Nessa final Tanto Lockers Foi 2 a 0 Primeiro lado Segundo lado 1 a 0 E vamos agora Para o segundo round Sem delongas Por favor Em Xangai Lembrando que Xangai é a escolha Da Dexterity E vamos lá Galera 9 ficou 9 e 2 O sound Carregou É Foi como eu falei No início Né Retalha Eu acho que você até concordou Que Eu sinceramente Acho que A J.O.B. Não vai Expressar muita dificuldade Para a Deck Set Muito por conta Desse Cansaço E estresse mental De toda a demora Da partida Da J.O.B. Contra a Syndic E agora mais ainda Essa demora De entrada De jogadores Eu andei brincando Com o pessoal No chat Da transmissão E também brincando Com a galera Dentro do jogo Para ver se de repente Aliviava um pouco Esse estresse mental Dos jogadores Mas Sinceramente Acho que A gente vai ver A Dexterity Representando novamente O Brasil Na Alemanha Contigo também Tem a mesma visão De jogo Acho que eles estão Cansados Também como os dois São parceiros De treino Então acho que Também a Deck Já tem um pouco Do conhecimento Sobre a J.O.B. E por isso Esteja sendo até Um pouco mais tranquilo Jogar com a J.O.B. Até agora Apesar que Aquela questão Da quarta copa Que a gente viu Na final Não entra no detalhe Porque A J.O.B. Estava com a menos Mas mesmo assim Enquanto teve um player Enquanto teve O quinto jogador A Dexterity Não Teve tantas dificuldades Para cima da J.O.B. Sim Sem dúvida Arthur10 Bem capaz Que eu perca a virgidade E essa partida Não comece nunca Olha Eu acho bem difícil Viu Ai Vamos que vamos Galera A gente está vendo Os jogadores Da J.O.B. Já se aproximando Do Do caminhão Bem malandro O fanático Estava andando Para não Chamar muita atenção Dos jogadores Da Dexterity Mas de qualquer maneira Não deu muito certo Mati agora Afastado Na varanda Tentando buscar Uma kill Com a sua E-23 Ainda não conseguiu Buscar E olha Essa granada Do Nesk Mas o Bigas Também está esperto Junto com o fanático Novamente Os jogadores Da Dexterity Vão pressionando Muito O avanço O Bigas De M16 M16 a 4 Acabou caindo Novamente Sobrando apenas O spawn vivo E O time da Dexterity Vai plantar Na M.Con brava Se plantar É G H No caso GG do mapa Se plantar E explodir Claro Que daí fica 3x0 No total Para Dexterity É isso aí A gente está vendo aí A M.Con brava Plantada Vai jogando Ali uma smoke Próximo Da M.Con Charlie O Nesk Vai avançando Para tentar Trocar algumas kills Vamos acompanhar Um pouquinho A câmera do Nesk Que vai tentar Pegar alguns jogadores Pelas costas Um atrás do outro Três jogadores vivos Agora Se posicionando Para buscar Essa primeira eliminação Em cima do pino Novamente Tem um jogador aqui Para marcar A saída E é isso aí Não tem como mais Eles não vão nem nascer mais Vamos agora Para o terceiro mapa 2x0 Para o time Da Dexterity Zero M.Con Questão Tipo Vamos ver Se a gente Se sai bem Galera do chat Está pedindo Para ligar Para o 9-0 Retalha Pode ligar E vamos que vamos Galera Talvez Esse seja O último O último mapa Se a Dexterity Conseguir garantir Esse resultado E retalha Com certeza Estou aqui Por que? Não Com certeza Eu vou ali No posto Depois dessa partida Eu tenho certeza Que eu vou No fast food Absoluto A chave já está Até no meu bolso O Tec Mandou mais rápido Que a ejaculação Pim Negócio Ai 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 E vamos lá Cambada Vamos aguardar O início Dessa partida O que a gente A gente vê É que basicamente A Dexterity Consegue anular Totalmente A J-OB Até agora Tem o fator Cansaço Né Você tem Obviamente Depois de Uma partida Um jogo Contra a Cint Que dura 2 horas e meia 3 horas Uma partida De tênis Praticamente Todos os players São cansados Mas Dá pra ver Que a Dexterity Tem uma Contra-tática Para a J-OB Acho que A J-OB Tem que treinar Um pouco menos Com a Dexterity Será que você me entende Meli Porque Justamente Quando você treina Bastante com um time Só focando nele O outro time Também se prepara Foi isso que a Fnatic Fez contra a Dexterity No presencial Ainda recebeu Um recadinho Não treina com eles A Fnatic A Fnatic Fez isso Ficou treinando A Dexterity Treinou com a Fnatic No presencial Chegou na hora Do vamos ver Na final Né A Fnatic Só virou e falou assim É isso que vocês tem Para mostrar para a gente Já tinha estudado Todas as táticas Da Dexterity Sem dúvida Sem dúvida Com certeza E vamos lá galera Vamos acompanhar aí A movimentação Dos jogadores Novamente aí O Mati Consegue uma eliminação Em cima do Julio Deixa eu só ver Se está certo De Ombro De Ombro Na direita É isso aí Novamente aí Dois jogadores Da Dexterity Vivos Eles vão tentar Em direção Olha O Mati Começou muito bem No início da partida O Bigas acabou Sendo eliminado O Mavi e o Wagner Conseguiram pegar Mais algumas eliminações O Fnatic Ali vai tentando Se posicionar Em cima da escada Junto com o Spawn Já sofreu um pouquinho De supressão Atrás agora O Wagner O Mavi Conseguiu uma eliminação Em cima do Fnatic O Spawn novamente Está numa situação difícil Eles estão tentando Se posicionar Para tentar pegar Mais algumas eliminações Novamente aí Os jogadores Olha só o Nine Quase que pega Os jogadores desprevenidos O Spawn estava mais esperto Também O Nesk mais uma vez Dois jogadores Na frente do Nesk E a gente vai vendo Aí por enquanto Uma J-OB melhor Por isso que foi escolhida Da J-OB No caso Sem dúvida Vamos lá Novamente aí O Júlio Próximo da entrada Do elevador do hall Para tentar pegar Desprevindo dos jogadores Conseguiu pegar o Mati O Mati já ia fazendo Aquela jogadinha Retalha De tentar pegar Nas costinhas Mas o Júlio Se adiantou E isso pareceu Bem um pouquinho Do que A Fnatic Estava fazendo Com a Dexterity No último presencial Lá na Alemanha Tem Agora por enquanto O jogo bem Na verdade Os dois times Não tocaram Nem na bomba direito Então tá Aquela coisa Que a gente já viu Rainan Rainan acontece Pelas M-Cons serem em linha E consequentemente O combate ser bem apertado Rola um domination Intenso aí Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Com certeza É complicado É complicado Você pegar E sair Do hall Com essa bomba As M-Cons São bem afastadas E bem abertas Uma da outra Então É até difícil Você defender Mas Quando você arma Um BC Aí meu amigo Vai ser difícil Você conseguir sair E olha o fanático Onde foi plantar Sozinho Sem dificuldade Ali Muito boa E já nasceu Um jogador Em cima dele E olha aquela coisa Que a gente falou Se eles conseguirem Plantar um BC Agora Em cima da Dexterity Eles vão acabar É Conseguindo Conquistar Até um 2x0 Aí no primeiro mapa O Mati Conseguiu trocar As kills Aí com o Wagner Novamente Dois jogadores Olha aí Esse aqui É o problema Da Rainan Nine e Mavi Vivos Acabaram trocando As kills novamente O Pino Conseguiu uma double kill O Nine Acabou ressuscitando Seu companheiro de equipe Já passou pelas costas Um jogador Novamente Aí muita supressão Eles vão tentando Entrar novamente Pela Pela MC Com o Alpha Se não conseguir pular Agora pra tentar desarmar Vai acabar Caindo E olha aí Bomba Pro time da J-OB Belo trabalho Jogaram muito bem Armaram o BC Conseguiram ali Sufocar A saída Da Dexterity Tanto no respawn Da base Quanto da bomba E conseguiu Completar com sucesso Aí A primeira MCOM Tinto cheiro De 3 a 1 Será? A Rainan com tendências Pra virar pra J-OB Aí 6 minutos de jogo Mas gol mud Acho que a Dex vai pegar Um pouco pesado Pois é Exatamente Vamos que vamos A gente vai acompanhando Por enquanto 1x0 Pra J-OB Mati vai conseguir Mati vai conseguir Mais uma eliminação Em cima do 9 Tem um jogador Próximo ali Da varanda Acabou pegando De surpresa Mati Sobrando apenas O Bigas E o Spawn A bomba Provavelmente Vai ficar aí Com a Dexterity Tem que tomar Muito cuidado Agora J-OB Pra Não Não perder Esse avanço Aí de proteção Tem um jogador Passando por cima Do Spawn O Spawn Ficou esperto Ele já viu o jogador Já foi plantada Novamente E a gente vai vendo Ali o Wagner Já tentando ali Se aproximar Pelas costas Dos jogadores Da J-OB Vai pegando ali Uma primeira eliminação Consegue ali Eliminar o Pino Vão tentar armar Uma saída agora Pelos flancos Do respawn Olha só o Wagner Vai pegar de surpresa Os jogadores Tá saindo novamente Tá marcando mais uma vez Conseguiu pegar A primeira eliminação Com o Júlio O Wagner acabou caindo Novamente Tem trocação por detrás Mati acabou Sendo eliminado novamente Três jogadores Da Dexterity Em cima Da M-Pom Vai pegando agora Mais uma eliminação Será o Júlio? Quase que não consegue Eles vão tentar desarmar Mais uma vez Uma granada Vai tentar um salto Conseguir a eliminação E vai empatando agora Sobrando apenas O Wagner E o Mati vivo Só que o Wagner Tá em vantagem Perto da bomba Um a um Tudo igual No primeiro round Igual Faltando aí Mais Faltando aí Mais quatro minutos Júlio Demonstaculares Do último mapa Virar Eu falei 3 a 1 Vamos ver aí Como que vai ficar Esse segundo lado Dexterity Não entrou muito bem No mapa Mas depois Continuou Conseguiu melhorar A Diob A Diob Fez um plant Só de M-Pom Se a Diob No caso Marcar duas M-Poms Agora Ela vira o jogo Então fica 3 a 2 No total E aí passamos A ter Um 2 a 1 No placar geral Já se a Diob Marcar só Uma M-Pom No próximo lado 2 a 2 E vamos para um Overtime Vamos lá Jogo na mão Da Dexterity No caso Só garantir Um plant De uma M-Pom No caso Para ficar um pouco Mais tranquilo E depois Desde garantirem Essa M-Pom Eles podem trabalhar Tranquilamente O que eles mais Sabem fazer Que é matar No caso Jogar um Domination Aqui No Squad Of Leech Vai matando Fecha a linha De BC Pingo do Pino Tá bom Não vi no Pingo Do Pino O Guile Deixa eu ver Ali na casa Dos 100 Cento e pouco Tá de boa Tchau 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 E aí Eu moro em BH Ai, ai, ai E C9 Carlos, pera Não seria mais justo fazer a final no outro dia Até pelo cansaço da Jeob Carlos, assim como a Dexterity também Teve os 5 mapas que poderiam ser jogados A Jeob teve A diferença é que a Jeob No caso, teve um sistema de jogo Que fez a partida demorar Mais tempo, tá? Junto com a Syndic Então, não tem, é o justo A final tava marcada pra hoje Se um time foi mais rápido que o outro Aí não tem, não existe Ter culpa No caso do outro time Sem dúvida, vamos lá galera A gente tá vendo aí Dois mapas a zero pra Dexterity Dois a um nesse mapa A Jeob ainda tem chance de virar o jogo Mas acho bem difícil Retalha, foi como a gente falou Mentalmente, eu não vejo A Jeob preparada pra essa partida Por conta de todo O segmento da transmissão de hoje Que a gente viu Que realmente foi Muito cansativo Mas de qualquer maneira Não é Demérito nenhum Perder nesse momento Na verdade é mérito da Dexterity Que soube Aproveitar melhor o tempo Em suas partidas Com toda certeza E como eu já cantei A Dexterity pode trabalhar Uma bomba no caso É Vai fazer Consegue fazer o placar de três E depois que trabalhar essa bomba Ela simplesmente pode jogar O que ela sabe fazer Do domination Mata-mata E vai tranquilo Pode ver que só sobrou O pino vivo agora Dentro da Jeob Agora o pessoal tá dando respawn Vai pra Alpha Lá vai, vai Vai plantar na terra E a gente tá vendo aí O pino sofrendo Muita supressão Dos jogadores da Dexterity Que estão extremamente agressivos Não deixando Os jogadores ali Da Jeob Respirar Que é exatamente o trabalho Que a gente tem que fazer agora Retalha É pressionar O máximo possível Pra tentar fazer Aquele BC Pegando mais uma vez Ali o jogador desprevenido E agora A situação complicada Mati muito inteligente Como sempre Jogando ali Bem sujo por trás Pra tentar impedir O avanço Dos jogadores da Dexterity Novamente Os jogadores da Dexterity Estão avançando em cima deles Pra tentar pegar Mais algumas Algumas eliminações O Nesk consegue Eliminar o jogador Sobrando apenas O spawn Dentro do banheiro Conseguindo uma eliminação Com a sua IC-23 E a situação complicada Olha só O Nesk ainda conseguiu Pegar o spawn Com o desfibrilador E eu acho que isso aí Foi pra fechar Com chave de ouro Galera Não tem como mais E a gente vai vendo ali A Dexterity Campeã Da qualificatória Pera que ainda tem Calma lá Não? Não Já estourou Ah não Pera aí Desculpa Perdão Ah é A Job pode plantar Mais dois Mc-Cons É verdade Perdão galera Perdão Vamos lá A gente 3x1 Vamos ver como é que vai ser Esqueci que tinha Uma Mc-Con Da J-Ob Então vamos lá Vamos continuar aí O spawn vai tentando Se posicionar Obviamente a J-Ob Não vai querer entregar Esse jogo Tão facilmente O Nine vai conseguindo Eliminar o spawn Novamente o Pino ali Conseguindo uma Bela eliminação No Wagner E a gente vai vendo aí Mais uma vez A bomba Sendo pega Pelo time da Dexterity Nas costas Tem o Mati mais uma vez Vai ter trocação Bigas Acabou sendo eliminado Júlio e Nine Vão conseguindo Mais duas eliminações O Pino consegue Eliminar novamente o Nine Mas acaba caindo Pro Nesk Que já tava dando apoio Pro Nine Que vai ser ressuscitado Pro próprio jogador Mati vai tentando Pegar nas costas Vai pegando ali Mais uma eliminação Em cima do Júlio Tentando buscar Mais algumas kills Muita supressão Em cima dele Ele vai ter que fugir Novamente ali Dois jogadores Olha só Sobrando apenas o Bigas E o Pino vivo Situação importante agora Pro time Da Dexterity Será que eles vão conseguir Se segurar novamente Squad wipe Da Dexterity Em cima Da J-OB E agora Retalha Eu acho que é NTC NTC Tá marcado BC O pessoal já deu GG lá Já quitaram Bigas já saiu Do servidor Foi o primeiro a sair Foi o primeiro a sair E aí Tchau Obrigado.